E aí, pessoal, bom dia! Louvado seja Deus! Obrigado, Senhor, por Tua maravilhosa graça, por Tua maravilhosa bênção que tem feito e realizado na nossa vida, menino! Agora, dez e pouco da manhã, terminamos o trabalho, graças a Deus. Agora, falta pintar, né? Eu quero pintar a parte de dentro dela, essas partes de madeira exposta toda de pinche, né? É um produto chamado Protemad. Inclusive, o pessoal pergunta aí qual é a base desse produto. Ele é feito de pinche, aquele pinche mesmo de asfalto, né? E óleo queimado e, entre outros, veneno lá para poder não dar cupim, essas coisas. Ele protege muito, pessoal. Agora, eu não sei. Aqui na minha região chama-se Protemad. Agora, aí na sua região, não sei. Mas a base dele é mais ou menos isso. Às vezes o pessoal fala, e se eu passar só o óleo queimado? Resolve? Ajuda, pessoal! Mas, é com o tempo, né? Chove, o sol, chuva e tal, ele sai tudo. Infelizmente, o efeito é por pouco tempo. Se você aí na sua região não tem e você quiser fazer, você pega o óleo queimado, aí pega o pinche, que ele vem em pedra, né? Assim, em barra. Aí você derrete ele, bota os dois juntos, mistura, faz aquele grolosão, fica top. Eu já fiz aqui para fazer um teste, né? Fica, inclusive, muito grosso mesmo. É uma proteção muito boa, tá certo? Então, bora que bora para os detalhes aí. Falta só o pinche. Assim, como é feita de madeira de demolição, né? Madeira de reuso. Então, fica alguns detalhezinhos que fica faltando, assim, né? Mas, como eu sempre digo e falo nos vídeos, a ideia é a gente estar produzindo, trabalhando, fazendo e gastando o mínimo possível. Então, se você tem uma propriedade aí, um barraco, uma casinha velha, um negócio velho e tal, não dê fim, não. Nem jogue fora, nem faça fogueira. Eu, quando eu cheguei aqui no sítio para morar, né? Foi ou não foi, eu estava fazendo uma fogueira. E, às vezes, pedaços de madeira bom e você acaba jogando fora. Então, tudo a gente pode reutilizar, tá? Então, fica a dica. Esses pedaços aqui, pessoal, de madeira, por exemplo, esses aqui, ó. Tá? Esses toquinhos aqui. Eles são de cerca, que quebrou e aí eu reutilizei aqui. Aí você fala, mas como é que você vai reutilizar um negócio que já quebrou? Geralmente, né? Essa madeira aqui, que é essa taúba, elas duram entre 15 e 20 anos. Aí, você faz uma cocheira dessa. Primeiro que tá parafusado, né, ó. Tá firme. Então, a tendência de quebrar é menor do que numa cerca. Porque numa cerca, um boi bate, vai pra lá, vem pra cá. Então, tem toda essa diferença aí também, que é por isso que quebra, né? Então, tá aí, ó, os quatro. Dá até pra ver que ainda tem buraco de, ó, os buracos de passar o arame, né, ó, nele. Aí, eu cortei, fiz aqui, ó, a cabecinha pra ficar legal. Coloquei esse caibra aqui pra poder fazer essa asa, tá vendo, ó, parafusado. Porque com o parafuso, se o gado bater aqui, que aqui é onde o gado mais bate, né? A vaca tá aqui, por exemplo, lambendo sal. Chega outra mais forte, predominante, empurra essa daqui. Aí, quando o gado vai sair aqui, aí bate aqui, ó. Aqui, assim, ó. Aí, geralmente, essa tábua se arranca. Então, eu fiz ela parafusado aqui pregado, né? Mais ali tudo parafusado. E essa tábua aqui, ó, que aqui vai aguentar mais a pancada. Parafusado em cima e embaixo aqui também, tá certo? Ali eu coloquei dois parafusos em cada um, pra poder realmente ficar firme de verdade. A reutilização aqui das telhas. Foram todas telhas de segundo uso também, tá certo? Então, bora aqui para o outro lado para a gente ver mais uns detalhes aqui, ó. Ó, aqui eu cavei no toco, né? Aí, botei ele lá para dentro. E ali do outro lado, como o toco é mais fino, aí eu parafusei. E aqui é o meu amigo Vitor. Hein, Vitor? E aí, como é? E o serviço? Beleza? Como é? Gosta de mexer com gado? Gosto. Esse menino aqui é diferente, viu, papai? Que é show de verdade. Vamos aí, quando você crescer, você vai ser o quê? Água pecuária, né? Ah, então vem para cá, vem para cá que é para nós conversar. Chega. Agora nós fala igual aqueles caras que fazem os vídeos. Quando você crescer, você vai querer ser o quê? Água pecuária, né? Nós é os meninos da pecuária, menino. Não é não? Então, pessoal, ontem nós trabalhamos aqui, eu, ele e o pai dele, e eu refletindo e pensando o quanto é importante você ter o seu filho perto de você. Ele não é meu filho, né? Ele está aqui com o pai dele e o pai dele está me ajudando, aí por isso que ele está aqui. Então, como é importante você trazer o seu filho para perto de você? Primeiro que ele vai adquirir os seus hábitos, o seu gosto. Hoje a gente tem muito essa filosofia de que uma criança não pode trabalhar, de que criança é isso, é aquilo e tal, não pode trabalhar. Sabe, pessoal, eu sei que uma criança não pode ser explorada, mas igual esse menino está aqui com a gente, que aí você precisa do martelo, ô, Vitor, pega o martelo ali para mim, ele vai lá, pega, traz. Então, eu vejo hoje adultos, né, que já foram criança e que não sabem trocar uma luz, pessoal, de uma casa, sabe? Vai tirar um plafonzinho, aqueles lustrezinhos para trocar uma luz e o cara diz, não, não sei, tem que chamar uma pessoa. Ah, uma tomada dá um problema, o cara não sabe mexer, um disjuntor não sabe ligar. Então, enfim, se você tiver esse acesso, né, com o seu filho ou com um parente seu e você puder fazer isso, isso faz uma diferença tremenda. Aí você pode falar, não, mas o importante é estudar e trabalhar para poder ter dinheiro e pagar para fazer. É, também, eu não estou aqui querendo implantar filosofia de vida para ninguém, mas como é bom e é prazeroso, né, eu agradeço muito a Deus, porque eu sempre fui assim, curioso. Como aqui eu estou fazendo essa cocheira e eu podia pagar isso daqui e não ponhar nem a mão, pessoal. pessoal, não eu querendo aqui me valorizar, dizer que tenho, dizer que posso. Não, não é isso. Mas eu sou um cara novo, né, tenho saúde, graças a Deus, disposição. Aí por que que eu não posso fazer, né, vou estar aqui me ocupando, ocupando minha mente, produzindo, sabe, atribuindo uma coisa a outra para poder melhorar ali, melhorar a colar. Então, eu ponho a mão na massa por isso, faço as coisas, porque eu acredito muito que quando a gente está trabalhando e desenvolvendo alguma coisa, a gente com certeza está com a mente mais ocupada, né, mais produtiva, tá certo? Então, agradeço muito a Deus isso e meus filhos, né, cresceram comigo, eles não gostavam muito não, de vez em quando eu digo, bora fazer isso, bora fazer aquilo e eles achavam meio ruim. Mas esses dias mesmo, o chuveiro da casa da minha filha entupiu, né, ficou caindo pouca água. Acho que vocês têm esse problema aí também na casa de vocês, né. O entope, né, vem aqueles resíduos, lodo, mineral, mineral que vem muito na água, principalmente nas cidades que a água é tratada, né, tem cloro e tal. Aqui a minha é de poço, aí não tem muito isso, é mais cisco que tem, né. Então, aí entupiu o chuveiro dela e ela, ó, foi lá, desrosqueou, porque ela já viu eu fazendo, aí, ó, reabriu os furinhos tudinho, enfim, é muito bom. Aí vejo também meu filho, dá um probleminha numa coisa lá, ele vai lá, desmonta, ajeita, desenrola. Então, o vídeo não é para falar de educação de filhos, mas é para falar do fato desse menino estar aqui e aprendendo. Isso é fundamental para o desenvolvimento dele, vai ajudar muito. Vai somar na vida dele, se ele for trabalhar na pecuária, menino, vai, aí é que vai mesmo, rapaz, que o homem vai trabalhar com gato, trabalhar com boi, trabalhar com cocheira, meu filho. E eu vou incentivar ele para ele fazer agronomia, que é para poder nós ser os meninos da pecuária mesmo, não é não, Vitor? É, ótimo. Então é isso. Agora fala para o pessoal aí, ei pessoal, se inscreve no canal, pô, para o homem bater os 100 mil. Inscreve aí no canal, galera, bater 100 mil, né? Aí, nego diferente. Então é nóis. Agora eu vou ali tentar falar com o pai dele também, talvez ele queira participar do vídeo aqui com a gente. E muito obrigado por vocês assistirem os vídeos e louvado seja Deus sempre. Então, você tem uma terra, quer fazer uma cocheira? Se liga nos vídeos aí, menino, que tem conteúdo e nós está por aí. Vem com nós, canal Vida na Fazenda. Leva o dia a dia para você aí do outro lado da telinha. Então, pessoal, quero mandar um abraço também forte aqui para meu amigo Sebastião Gomes, lá dos Estados Unidos. Também para Reginaldo Andrade, para o Cláudio, Cláudio, para Livoneide de Oliveira, Henrique Neto, Sérgio Pablo, lá de Indiara, no Goiás. Ei, nego diferente. Também para Aldo Cleiton, Ricardo Lins, Cainan Paiva, Arismar Lopes, HB, meu amigo Hélio Baião, lá do Tocantins. Cabarré diferente, é nóis. Também doutor Keldon, lá em Brasília. Também doutor Clóvis, lá no Espírito Santo, meu amigo. Quanto tempo nós não se fala. E também para meu amigo rei diferente, Antônio, lá de Guarulhos. Ele mora em Guarulhos, mas é lá de Garanhuns, no Pernambuco. Então, meu amigo rei, um abraço para vocês. É uma satisfação ter vocês fazendo parte desse projeto. E sou muito grato a Deus por poder estar aqui mostrando o desenvolvimento que tenho na minha propriedade, desejando a você fazer na sua. Você pode até dizer, ah Gil, sair em Rondônia é muito fácil. Aí em Rondônia chove, aí em Rondônia tem isso, tem aquilo. Sim, pessoal, tem sim. Mas aonde você estiver, não se limite a uma condição. Se aonde você mora, Nordeste, chove pouco, então trabalhe em cima do que você tem. Sabe? Se chove pouco, veja o que você pode fazer para poder você gerar uma estrutura e que isso possa trazer um resultado. Nós não podemos nos limitar àquilo que está, às coisas que estão ao nosso redor. Ah, não, aqui é isso, aqui é daquele jeito, é ruim e tal. Não, muito pelo contrário. Nós temos que ter garra, determinação e fazer a diferença. Vamos criar alguma coisa. A diferença, ela está em nós. Se não chove, então vamos ver. Se não chove muito, vamos ver o que a gente pode fazer para poder a gente melhorar o nosso gado, para a gente melhorar o desempenho do nosso gado, a engorda do nosso gado. Eu estou aqui numa cocheira e falo muito sobre mineralização, da importância da mineralização. Pessoal, eu não vendo produto, mas eu digo para você que isso não é gastar dinheiro, você comprar sal mineral ou um proteinado para fornecer para o seu gado. Isso é investimento, porque você coloca o produto para o gado e o gado vai ter um gado mais sadio, com um resultado melhor, dando um bezerro melhor, desmamando um bezerro mais pesado. A vaca sofre menos, emagrece menos, ela tem uma capacidade melhor de pegar cria novamente. Então tudo isso influencia muito, pessoal, tá certo? Então bora fazer cocheira, bora encher o coxo de saco. Não tem nada, mas já, já, não me enchi aí, botar o gado aqui. Então vem com nós, eu e você, canal Vida na Fazenda, toda hora do mundo, menino. Aí, pessoal, aí está aqui meu amigo Nilton. Nós estamos aí, terminamos aqui o trabalho, graças a Deus. E ele está aqui me ajudando e outro, nós viemos combinando hoje, verdinho aí, está vendo? Uniforme. É, é o uniforme da empresa, menino. Então é nóis, ele quer mandar um abraço aqui para um pessoal, para quem ele quiser, então é com você aí, meu amigo Reis. Ô, galera, nós estamos aí ajudando nosso amigo Gilson aqui, arrumando o trabalho dele aqui, dando para fazer a cocheira. É isso aí. Para poder pôr o mineral dele aqui, ó, para o gado dele. E estamos juntos aí, pelejando aí. Ó, um abraço para todo mundo que curte o canal do nosso amigo aí, ó. E se inscreve, viu? Pronto, fechou. Se inscreve aí para bater os cem mil, Gilson. Cem mil. Cem mil. É isso aí, logo logo. Nós estamos aí na luta. Toda hora. Quer mandar um abraço para alguém, um familiar seu, um amigo seu, alguém que seja do seu agrado, dá, fica as ordens aí. Ah, um abração para todos os amigos aí, ó. Se estiver curtindo aí, que assistiu o canal do nosso amigo Gilson aí, ó. Um abraço para todos aí. Estamos juntos. Então é isso aí. Então você que estiver aqui na região de Alta Floresta, Isidolândia, quando passar por aqui, meu filho, eu vou pintar ali nessa cocheira um G3, é um bem grandão, então quando você passar, você já está sabendo onde foi que nós trabalhamos. É nóis, toda hora do mundo. Você que está aí nos Estados Unidos, que eu sei que tem muitos amigos aí nos Estados Unidos, um grande abraço para vocês. Estamos aqui no Brasil, sempre em oração, pedindo a Deus, para que Deus os abençoe e vocês consigam êxito no Japão, na Holanda, ou na Suécia, na Bélgica, em tantos lugares, pessoal. Muito obrigado por vocês assistirem. Eu sei que eu não posso falar o nome de todo mundo, primeiro porque eu não lembro, e que é muita gente. Mas a minha gratidão é tremenda e a minha oração é intensa para que vocês consigam realizar o sonho de vocês, que é de ter uma terra, é de ter um gado, uma fazenda, né? Então, pouco ou muito, o importante é a gente ser feliz, pessoal. É o meu desejo, é o desejo de Gil Soliveira. Vem com nós, menino! Bora, Vitinho, manda um abraço. Um abraço. Show! Nós é o quê? Os meninos da pecuária, não é não, Vitor? Então é isso, bora que bora!